Fala galera, beleza? Seguinte, hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês, é uma coisa que eu lembrei, eu acho que é bem válido, tá? É o seguinte, um tempo atrás, tinha um, existe ainda, tá? Umas, é, uns bandidos aí, que os caras abrem o capô do carro, tá? E eles colocam um negócio na injeção ali, tá? Eles colocam um esqueminha na injeção, que é tipo um hacker, tá? E consegue dar partida no carro normalmente, tira o seu, liga o deles lá, coloca o conector, liga o carro e vai embora, ok? Aqui ó, vocês sabem que tem um interruptor de alarme, tá? Esse interruptor de alarme, se ele tiver, nossa que sujo, vou lavar o carro hoje, hein? Se o interruptor de alarme, ele tiver ruim, tá? Quando você fechar o capô, ok? Ele vai ficar, é, ele pode ficar pitando, tá? E você não saber de onde que vem, você acha que tá com problema, mas é muito comum o interruptor do alarme ali, ó, tá? Ele zoar o barraco e simplesmente, tá? Começar a fazer barulho o carro direto. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra testar esse interruptor, tá? Simulando aí como se o cara tivesse, é, aberto o capô e quisesse fazer alguma, alguma coisa com o carro, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir o capô, tá? Vou mostrar pra vocês onde que é Deixa eu abrir aqui, ó Vou precisar de duas mãos, né? Como sempre Deixa eu puxar aqui Pronto O interruptor, galera, é esse carinha aí, ó Tá? Interruptor é esse carinha aqui, ó Esse carinha aqui, ó Tá vendo que ele já tá zoado? Daqui a pouco ele já vai abrir o bico já, tá? Então o que acontece? Esse carinha aqui, ó, ele começa a zoar o barraco, tá bom? E ele simplesmente começa a pitar, tá? Ele começa a criar uma folguinha aqui, ó Aqui, ó E ele não consegue fazer o trabalho dele, tá? Eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz pra testar Se tá funcionando, se o alarme tá tudo ok Beleza? O que a gente vai fazer é o seguinte É muito simples Bom Vamos fechar Fecha aqui Ok Deixa encostado Tá encostado aí, né, ó Show? Beleza A gente vai vir aqui Tá? Vamos travar o alarme Travou o alarme Ou o seu, se tiver o O botãozinho aí Você também Você também pode ativar Então tá aí, ó Tá? Vamos dar o tempinho E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui E a gente vai Abrir Tá? Eu lembrei disso Por quê? Porque eu sempre deixo o carro nessa posição Tá? O capô Pra me lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa E esses dias eu saí com o carro Com o capô desse jeito aí Ok? E o que aconteceu? Quando eu vi Quando eu voltei no carro Eu nem me toquei Eu fui aqui fechar E ele disparou o alarme Eu falei Putz, é verdade É uma forma de teste Então tá aí Vamos dar só mais um tempinho Vamos ver se ele já armou tudo certinho Ó Tá piscando Tá? O que que é pra acontecer? É pra quando a gente abrir aqui, ó Ele simplesmente Travar Por quê? Porque ele vai Ele vai subir o conector E ele vai dar o sinal Pra central de segurança Que isso aqui De alguma forma Foi Foi violado Tá? Então Vamos tentar aí Então, ó Viram que simples? Esse é o jeito aí Que você Pode fazer um teste Tá? Você pode fazer um testezinho E saber se esse interruptor aqui Do seu alarme Tá funcionando Ou não Aqui, ó Ele tocou Porque foi o seguinte Eu abri Aqui Mas eu não Mas eu não Eu não abri a porta Então ele fechou o carro de novo E eu disparei aqui Sem querer querendo Tá? Então, ó É isso daí, galera Fica essa dica aí E se o seu alarme Ele tá disparando Parado Sozinho Do nada E você não sabe mais o que fazer Dá uma olhada nessa pecinha aqui Que ela pode estar com probleminha Tá? Essa pecinha aqui, ó Ok? Ela Ela encosta aqui no capô Ela Tá? E pressiona Às vezes uma deformação no capô também Tá? Ela Ela pode estar Fazendo apitar aí E fica com essa dica aí Então é isso daí Valeu, galera Um abraço E fui Tchau 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 Tchau